Oi, boa noite, meu nome é Arlete, eu acho que a maioria me conhece, né? Eu estaria hoje presente aqui para falar a respeito do câncer de mama. Mas infelizmente houve um imprevisto e eu não vou poder comparecer, mas estou gravando este vídeo para falar para vocês a importância do acompanhamento, do autoexame, que é muito importante, gente. Eu, em 2018, tomando banho, fazendo o autoexame, que é isso aqui, ó. É um toque bem profundo e eu senti, tipo um grãozinho de feijão. E eu já pus na minha cabeça, é algo. Então, eu logo fui no meu ginecologista, já me passou como mastologista. Então, assim, câncer de mama tem cura, sim, porque eu já vai fazer três anos e estou curada. Mas por quê? Porque eu tive o alerta e esse negócio de sempre palpar. Principalmente nós mulheres, né? Depois dos trintas, é muito importante fazer esse acompanhamento. Não só com o médico, mas a gente mesmo se observar, tá? Eu fiz quimioterapia, meu cabelo caiu, eu fiz radioterapia. Mas tudo a gente supera. E graças a Deus, eu fui muito abençoada, sabe? Eu sempre levei isso como um aprendizado, né? É um choque quando você recebe a notícia. É. Mas tem cura, sim. E a gente, estamos aí, né? Se alguém precisar, dá uma orientação, alguma dúvida, pode me procurar. Eu sempre estou disposta a falar. Isso não é um problema que me incomoda. Ao contrário, me fortaleceu cada dia mais. E se eu já tinha esses cuidados, o povo fala que eu sou meio neurótica. Mas não é. É porque eu acho muito importante. Porque mulher é mais sensível que o homem, né? E realmente, a gente tem todo esse processo. E quando a gente descobre, igual eu não retirei nem minha mama toda. Eu fiz um quadrante de mama e uma limpeza de linfonópolis. E faço acompanhamento no Araújo Jorge, três em três meses. Tomo a medicação, que já tem três anos, vai durar dez anos. E faço periodicamente, de três em três meses, tá? Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de vocês, mulheres. Estamos aí. Firme-se e corre-se. E aí E aí E aí E aí Amém.